Música Bom, eu não sei se está focado aí, porque não dá para ver a tela. Cheguei aqui já no aeroporto São Paulo e viemos buscar a Rangel. Então, direto ali para o desembarque. O ônibus chegou, vamos que vamos. A gente quer tatuí aqui, preparados? Saca! Salve, salve! Que beleza! O papai é rico, pode ficar tranquila. Nove horas em ponto, chegamos em São Paulo. Na verdade, cheguei e o Rafa chegou ontem. Raon está aqui, veio pegar a gente. Raon veio com uma máquina, meu irmão. Um jetta preto, um rebaixado todo preto. Então, agora a gente está indo para a Náutica, na Alhafranco. Os caras têm várias lojas aqui. Náutica é a loja do meu amigo Adão Rosa e da Cíntia, a mulher dele. E vou falar para vocês. Tem uma história muito bonita, não só de resiliência, mas de empreendedorismo. Ele é o tipo do cara que batalhou e enxergou de uma forma diferente a tatuagem, de uma forma muito mais empresarial. É bom entender a história de cada artista. Se a gente vem para São Paulo, a gente vai conversar também lá com o Rogério Araújo, o meu amigo. O Rogério é um cara que nasceu na rua, bicho. Ele é filho de dois rips. Ele morou na praça aqui em São Paulo. Ele nasceu em Minas Gerais e ficou praticamente a maior parte da vida lá no Nordeste. Que ele ficou Juazeiro do Norte. Ele é filho de um pai de Cíntia. Hoje vai ser muito produtivo. São três dias de muito trampo tatuíque. Eu estou feliz justamente porque é tatuíque, velho. É um evento, é o maior evento tatuagem do mundo hoje em dia. De dois amigos meus também. Êndio e Estel, um casal, dono da Clã também. Tem uma rede de estúdios aqui em São Paulo. Vou combater com muita gente que tem três anos assim que não rola esses rola de convenção. E eu estou excited, estou feliz, estou amarradão em dar esse rolé. E que bom que eu não vim para tatuar. Porque às vezes você vem para tatuar e você enfia a cara dentro da pele do cliente com a marca ali. E você não olha mais para o lado e ninguém para a vida é você. Então vamos nessa. Esse rolé vai ser muito importante. São três dias de extremo trabalho. E eu, Rafa... Raul? Raul. Raul. Eu vou ficar aqui. E aí, meu pai? Paraca. Tudo bom? Oi, irmão. Saudade, pô. E aí, irmão. Tudo bom? Prazer. Meu Deus. E aí? Seu braço direito aí. Seu braço direito aí? E eu sou esquerdo, tá ligado? Eu sou esquerdo. Sabe que eu tatu com as duas mãos, né? Então... Parabéns pela aloneta bonita, viu, mano? Vamos ver onde vocês acham melhor. Vamos entrar lá do centro. Vou pegar aí, Adão. A gente vai fazer agora um podcast itinerante. Vou botar esse nome, viu? Viu, Rafa? É, o podcast não levou, cara. Não levou. A gente acabou de decidir o nome agora, tá vendo? É porque o bagulho é de verdade. A gente tem que ter verdade na parada. A minha equipe tá todo mundo aqui. Raul An tá aqui com a gente. Tá Doug. Qual é o nome do outro brother lá, velho? Félix. Félix. Adão, todo mundo. Tem aqui. E esse aqui também, ó. Como é seu nome, irmão? Manolo. 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 Aqui é o segurança de Rogério Araújo. Então, só gente boa aqui na Guarda Nova dos Caras. A gente tá comemorando. A arte vencendo mais uma vez. Vamos lá, galera. Fala mais uma vez. Estamos aqui no Projeto Tatuagem Verdade. Você acompanha no YouTube, passo a passo, dá tatuagem. Que eu me tornei capitalista o dia que a minha filha mais velha, Camila, pediu uma maçã e eu não tinha o dinheiro da maçã. Tudo que eu aprendi na quebrada ali, na adolescência, desde tráfico de droga, entendeu? Salve, salve, galera. Aqui é Adão Rosa, Nautica Tatu. Sou tatuador há 22 anos. Hoje tive a honra de participar desse projeto do Rangel, desse podcast onde abre caminhos para vários tatuadores, tanto iniciantes como aqueles que pensam em tatuar ou aqueles que tatuam. Então, é um projeto muito legal, muito importante aí para a tatuagem. Uma honra fazer parte desse projeto, poder contar um pouco da minha história, poder falar que alguns tatuadores escondem, né? Que o desenho em si não é somente também a principal coisa da tatuagem, né? Envolve muito mais que isso. Envolve empreendedorismo, o atendimento ao público. Então, como eu disse, eu não sou o melhor tatuador do Brasil, mas muitos me veem como isso. E isso também faz parte do carisma, do que você oferece para o cliente. E uma coisa que a gente nunca pode esquecer, entendeu? Que é a persistência. Nada é mais importante que a persistência. Nem o dom, nem a inteligência, nada. Nada no mundo vence a persistência e eu sou a prova viva disso. Valeu, galera. Aqui é Adão Rosa, Nautica Tatu. Um grande abraço a todos aí. Se locomoveram até de Salvador para vir aqui para fazer esse projeto, para trazer esse projeto até você. Valeu, galera. Tamo junto. Muito obrigado, Nautica Tatu. Esse projeto tatuagem de verdade. Uma coisa inovadora. Não tinha. Não existia um podcast exclusivo quanto tatuadores igual o Rangel está fazendo. O Rangel sabe fazer. Está com a equipe de profissional mesmo. Pessoal pesado. Que sabe o que está fazendo. Equipamento de primeira. Se inscreva no canal dos caras, velho. Tatuagem de verdade. Estou honrado em participar. A primeira participação foi do Guim. Ela lembra do Brasil na tatuagem. Se você não apoia esse tipo de coisa, você está fora, irmão. Está fora dessa vida. Entendeu? O mundo não é só o seu não. A gente tem que compartilhar. É espaço para nós, tatuadores. Para fazer mais marketing. Para espalhar o nome da gente. Hoje em dia, sem a rede social, ninguém vai alugar nenhum. Então, se adeque. Faça seu currículo. Um dia você pode estar visto em outros países. Eu consegui. Você também pode conseguir. Hoje eu posso voltar a viver no Brasil. A minha nacionalidade não vou mais perder. Tudo através da tatuagem, cara. 100%. Tudo que eu fiz. Tudo que eu tenho. Tudo que eu compartilho com minha família. Veio da tatuagem. Então, viva tatuagem. Muito interessante. Hoje foi foda. Porque a gente chegou aqui de manhã. Acredito de manhã. A gente teve muita coisa a fazer. A gente fez dois podcasts com o Rogério Daújo e o Adão Rosa. A gente veio nessa loja maravilhosa aqui. Esse bagulho gigantesco. Bagulho gigantesco mesmo. Estou muito feliz. E agora vamos para o hotel. Largar as coisas para pegar tatuí. Vamos lá? Acompanha o rolê aí, viu? Vou para o bate-móvel, meu parceiro. Agora você vai ver um vegano. Vegano? Sei lá se vai ver vegetariano. Comendo carne. Filma aí para mostrar o aparelho aí. Vamos lá! Tá, rapaziada? Acabamos de chegar aqui em Tatu Week. Primeiro dia! E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso dia. Chegamos aqui no Expo Inter Norte, primeiro dia, dia 20 e onda, tá tudo livre, tá aí daquele jeito, né, velho, a gente tá nervoso, quer dizer, eu particularmente tô, tá nervoso, né, tô ansioso, porque tem três anos que eu não vejo essa galera e tal, esse caminho de você ver o dia a dia da tatua e tal, os amigos das antigas, galera legal, porra, velho, é muito interessante, porque só quem é tatuador de verdade, assim como eu, você, entende o sentimento da parada, vamos, né, Zé? Cheguei aqui, ó, 2019 de Tatuí que eu, o pai que desenhou, o pai que fez, tá ligado, né, tem que fazer história, tatu de verdade, O canal da Tatuagem de Verdade com o meu amigo Rangel é um canal importantíssimo, todos vocês, profissional, tem que acompanhar muita informação de conteúdo, informação que agrega no dia a dia de cada profissional. Tô aqui no Tatuí que, junto com o pessoal da Tatuagem de Verdade, pra mostrar, falar um pouco, né, da nossa experiência. no evento, que é um evento que agrega muito para o tatuador, ajuda a profissionalizar, a abrir a mente para ver novos horizontes, ver as novidades no mercado e é muito bacana isso, porque traz para a gente mais segurança na hora de trabalhar e de uma certa forma também ajuda a gente a divulgar, a vocês divulgarem o trabalho do tatuador, o universo da arte do tatuador. A importância da Tatuí que não tem como comentar, além de ser a maior convenção do mundo, ter entrado para o Guinness, ela traz muita novidade, agrega, junta muita gente, a interatividade, a colaboração entre os tatuadores, a interatividade dos tatuadores também, isso é muito importante, além de aumentar o nosso conhecimento, é isso aí galera, valeu! É isso aí galera, Tatuí que tatuagem de verdade, tamo junto! O caralho a mulher trancou a gente aqui, o lado de fora, quer dizer, o lado de dentro é o lado de fora, dá para fazer o podcast por aqui ó!